Tem a 28 anos, é a atriz mais bem paga do cinema. Emma Stone protagonizou o musical La La Land e está no primeiro lugar da lista da Forbes das atrizes que mais ganham em Hollywood. Emma Stone é, aos 28 anos, a atriz mais bem paga de Hollywood. Eu acho que sim. Entre 1 de junho de 2016 e 1 de junho de 2017, a protagonista de La La Land subiu, subiu e somou 26 milhões de dólares. São mais de 21 milhões de euros. Emma Stone tira assim o primeiro lugar a Jennifer Lawrence, que desceu, desceu e caiu para a terceira posição. Neste último ano, a atriz de 27 anos juntou 24 milhões de dólares, ou seja, cerca de 20 milhões de euros. É metade do que ganhou no ano passado. Em segundo lugar, neste top 10 da Forbes, está outra Jennifer. A atriz de 48 anos é a vice-líder das mais bem pagas de Hollywood. arrecadou 25 milhões e meio de dólares. São cerca de 21 milhões de euros. Uma das atrizes mais cómicas do cinema norte-americano, Melissa McCarthy, foi tocada pelo sucesso e a conta bancária reflete isso mesmo. 18 milhões de dólares no ano dá vontade de festejar. Na quinta posição, Mila Kunis. A atriz de 34 anos, nascida na Ucrânia, totalizou 15 milhões e meio de dólares. São quase 13 milhões de euros. A completar o top 10, temos Emma Watson. A eterna Hermione de Harry Potter engariou 14 milhões de dólares, tal como a atriz Charlize Theron. Kate Blanchett surge em oitavo lugar, com um total de 12 milhões. É exatamente o mesmo valor que Julia Roberts ganhou no último ano. Amy Adams é a última da lista. A atriz de 43 anos, somou 11 milhões e meio de dólares em 2017. Parece muito dinheiro, mas na realidade o valor total das 10 atrizes mais bem pagas de Hollywood desceu 16% neste ano. De 205 milhões, passou para 172 milhões de dólares. E mais, se compararmos as carteiras das atrizes e dos atores de Hollywood, há uma discrepância longe de estar sanada. Emma Stone, por exemplo, ganhou menos 42 milhões de dólares do que o ator mais bem pago do cinema norte-americano. E aí E aí Tchau, tchau.